Alô meus irmãos e minhas irmãs Aqui quem fala é o missionário Adelino de Carvalho Esta obra que caminha agora para completar 40 anos 40 anos que eu tenho de ministério Estamos no sétimo ano do Monte Manaim Este é o ano do jubileu de sétimo aniversário do Monte Manaim E ela tem algumas características especiais Porque nesta obra Nos nossos santuários Os maiores santuários São dirigidos por mulheres Os cargos importantes Tanto da área administrativa Como departamento jurídico Como também a maioria dos bispos São mulheres que ocupam cargo Somos a primeira obra que temos conhecimento Que tem uma apóstola Quem é preconceituoso Se revolta contra isso E ela foi inclusive vítima de Preconceito e perseguição Por ser mulher E ser apóstola Como se a mulher Não pudesse Galgar Diante de Deus O nível do apostolado Esta obra Começou com Jesus Que não dependeu de homem Para nascer Mas dependeu de uma mulher Uma santa mulher de Deus Escolhida Chamada pelo arcanjo Gabriel De bem-aventurada Ela foi bendita Dentre todas as mulheres E o preconceito Contra a mulher No meio Religioso É tão grande Que tem igrejas Que é contra a mãe de Jesus Mas esta obra Nasceu E o fundador desta obra Autor da nossa fé Veio ao mundo Por obra e graça Do Espírito Santo Através de uma mulher A missionária A missionária A primeira missionária A primeira missionária Que existiu no mundo Foi uma mulher Então quando olhamos Maria Madalena E Maria E outras Marias E olhamos para os altares Dos maiores Santuários Do Brasil São dirigidos São dirigidos Por mulheres E nos Estados Unidos Que é a nação mais evoluída Do mundo O preconceito Contra a mulher existe E em todas as partes Do mundo Na Europa Ásia Nas Américas África Nem se fala O preconceito Contra a mulher É muito grande Mas esta obra É apresentada No apocalipse Com a cara De mulher Quando o apocalipse Diz que a igreja Uma mulher Esposa do cordeiro Aparecerá Com o rosto Vestido de sol Glória Resplandecente Que não se consegue Enxergar A olho nu Sol ao meio dia Você não consegue Olhar para ele Imagine Uma igreja Forte Cheia de luz Mais forte Que o sol Esta é a obra Parabéns Igreja Esposa do cordeiro Noiva do cordeiro Parabéns A todas as mulheres Pelo dia internacional Da mulher Que todos os homens Saibam ser gentis E reconhecer A soberana Vontade De Deus Em depositar Na mulher A sabedoria Que o homem Não tem A sabedoria Para edificar Uma casa Pois a mulher Sábia Edifica Uma casa Apóstola Daniela Carvalho Apóstola Sol Que Deus Continue honrando Seu glorioso Ministério Apostólico Ministério Ministério Dependente Alguém Capoeira